Música Bem vindos a Anifarma Dermocare Olha, com o aumento das temperaturas, a nossa pele sofre muito mais as agressões do dia a dia Por isso hoje quero apresentar algumas linhas especificas para que você cuide da sua pele Vou falar de duas marcas de renome, que é a Vichy e a La Roche Que podem muito bem serem usadas em sintonia O primeiro passo para cuidar da pele é limpar muito bem dela Por isso sugiro que você adquira um mousse de limpeza da Vichy Que dura quase seis meses, aonde você tem uma pele macia, extremamente delicado E ainda deixa a sua pele pronta para receber tratamentos Com certeza você já ouviu falar de água termal, não é? Para que serve? É só um luxo? Não A água termal, tanto a da Vichy quanto a da La Roche Tem vários poderes de trazer benefícios incríveis para a sua pele Acalmar, proteger, hidratar e muito mais Os passos são exatamente esse Limpeza e água termal E depois é que você vai escolher o filtro que a sua pele necessita para passar Do 30 ao 60 você encontra aqui na linha Vichy e La Roche O que eu quero te apresentar hoje com muito prazer É essa novidade do mercado que é o famoso BB Cream Só que ele é diferente porque ele é em mousse e somente um pump Uma apertadinha, você cobre todo o rosto e pescoço O detalhe é que ele tem cor E a cor é extremamente leve e de toque seco Não tem tipos de cores Não é cor um, dois ou três Um único produto vai se adaptar ao tom da sua pele Alta tecnologia para você ficar protegida e ainda com a pele hidratada Com filtro solar, contra radicais livres e ainda suavizando sinais Tudo num produto só Não é genial? Vichy Que você encontra aqui na Anifarma Dermocare Os fatores solar, como eu já falei, os filtros Vão do filtro 30 ao 60 O que aumenta é a realidade o tempo que você vai se expor ao sol Ou a necessidade de proteção da sua pele Quanto mais clara a pele Quanto mais danificada Mais cuidados ela precisa Independente do seu tipo de pele Independente do seu biotipo A Anifarma Dermocare Traz produtos de alta tecnologia Esperando você, mulher ou homem Que quer e deve se cuidar Vem pra cá Estamos abertos todos os dias De segunda a sexta Pra melhor lhe atender Não esquece de contar que assiste o programa Descontos especiais E aceitamos os cartões de crédito Dá uma olhada aí Em algumas sugestões Tanto da Vichy Quanto da La Roche Pra você cuidar da sua pele Nesse verão E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL